A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não sabe o que o Harry fica fazendo altas horas da madrugada acordado, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e venha discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o terceiro capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, A Guarda Avançada. Lembrando, pessoal, que os nossos episódios sempre vão levar em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, não escute esse episódio se você não quer saber que ninguém se importa com a lógica do rastreador. Eu sou o Danilo Vorges, estou muito feliz de estrear aqui na nova temporada. E antes de gravar esse episódio, eu não conseguia levantar da cama, porque eu tava lá quietinho, sendo triste, ouvindo a minha playlist do Dementa e a Dor. Inclusive, siga a playlist no Spotify. Eu tô aqui com o Junior Cody, que é a única pessoa que se importa com rastreador. Olá, Cody, como você tá? Também conhecido como Ninguém, né? Já que você disse agora que Ninguém se importa. Pois é, seu Ninguém. Tudo bem com você? Tudo bom. Eu também tô aqui com a Luísa, que ela muda a cor do cabelo dela, gente, a cada roto que ela dá. Vocês sabiam desse dom da Luísa? Oi, gente. Então ele muda o tempo inteiro, né? Porque... Luísa, é verdade que você tá sempre arrotando? Ou sempre mudando a cor do cabelo? Sim. Não vou dizer pra qual, é verdade. É isso, gente. Gases nos membros mais inusitados da Casa Elefante. E hoje nós estamos aqui, esse triozinho reunido, e a gente vai falar sobre o quê? Sobre membros da Ordem da Fênix, solidão do Harry, maltratos a corujas, exposição falsa de jardim e várias outras coisas. Cody, como é que os nossos ouvintes podem encontrar a gente nas redes sociais? Procurando a gente nas redes sociais, justamente, né? Você escreve lá, a Casa Elefante, né? A pesquisa de qualquer rede social que existe. Não, brincadeira. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, embora a gente não use tanto. A gente tá no TikTok, a gente tá... Onde mais que a gente tá? Me ajuda? Ah, onde você quiser, no Twitter também. Onde você quiser, no Twitter também, com certeza. Lacrando bastante no Twitter. E aí você procura a gente lá, a Casa Elefante, você vai achar. E vai ser sucesso, porque a gente vai discutir a obra, vocês vão mostrar aqui pra gente, né? Que vocês concordam, que vocês discordam, que vocês também se importam com o rastreador. A gente pode, inclusive, né? Ter papos mais longos e mais instantâneos, Utilizando algumas outras caminhas, né? Como a gente tem, por exemplo, o nosso grupo do Discord. Que pra acessar, você clica aqui no link que está nessa postagem. E você pode também participar do nosso grupinho especial no Telegram, né? Basta você acessar t.me barra o grupo Elefante. Ah, é isso aí, gente. Vem conversar com a gente, vem deixar seu feedback. Venha mostrar que você também se importa com o rastreador. Vem, galera! Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar participando desse episódio como host. Primeiro que eu fui promovido, né? O único episódio que eu hosteei na Casa Elefante foi o episódio 13, porque é um número cabalístico pra mim, né? Lembrando que esse ano é o número mais importante do ano. Então, depois do advento e depois de eu ter feito muito sucesso fazendo resumos, eu me tornei ao concurso. Então falaram, Danilo, você não pode mais resumir. Você humilha muito os integrantes. Então, eu terei o prazer de não participar do duelo de resumos, apenas julgar. Que delícia! O que acontece no duelo de resumos? Os dois participantes aqui, no caso, Luisa e Cody, eles vão tentar resumir em 30 segundos esse capítulo aí, a guarda avançada. O que o vencedor ganha, além da honra e glória? O direito de trazer um tema que vai iniciar a discussão do nosso episódio. Então vamos começar jogando um dado pro Cody, pra ver qual número ele sorteia. Que pena, Cody, tirou dois. E a Luisa tirou três. Nossa, foi por pouco. Mas, Luisa, conta um pouquinho pra gente. Você quer começar resumindo o capítulo? Ou você quer dar o prazer pro Junior Code começar resumindo? Então, levando em consideração que, pra variar, eu tava na pauta errada. É, gato. Eu vou dar essa chance pro Cody, pra lembrar. Obrigado, Luisa. Que amorzinho. Que disponha. Beleza, espera só o próximo capítulo que eu vou ser roxo, que a gente vai conversar de novo. Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Guarda Avançada. Em 3, 2, 1, valendo! Bom, o Harry tá enclausurado no quarto, né? Só recebendo comida lá pela portinha de cachorro lá que fizeram pra ele. É, muito puto com o mundo, com a vida, com tudo, porque ele não tá recebendo informações de ninguém. Ele escreve uma carta e faz cópias pra mandar pro Sirius, pro Hermione e pro Rony. E acabou que ele, tipo, ficava alguns dias aí, tipo, abandonado totalmente. Até que um dia os dois deles vão sair, pra um convite misterioso. E aí, do nada, aparece um monte de bruxo na casa deles e levam ele pra... Tem que esgotar! Vassura! Acho que você foi bem, né? Chegou ali até o final do capítulo? É, eu fui dando muito detalhe no começo e percebi que eu ia me enrolar e tive que vomitar no final. Vamos lá. Boa sorte à minha concorrente. Ai, tô tenso. Nossa, eu senti um... Um pesar nesse boa sorte. Será que é boa sorte mesmo? A gente vai brincar aí no ar. Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Guarda Avançada em 3, 2, 1, valendo! O Harry tá todo emo, remoendo a vida dele, que ninguém mandou a mensagem que ele queria ter recebido, né? Porque, na verdade, ele recebeu várias mensagens. Tá lá, todo se sentindo solitário. Aí ele tira um cochilo, aí ele acorda com uns barulhos esquisitos. E aí a porta do quarto dele abre do nada, ele desce, tem uma galera lá embaixo, aí... Tem, tipo, muita gente lá embaixo. Aí ele conhece a Tonks, a Tonks fala, vamos arrumar seu malão. Aí ela arruma o quarto dele, troca a cor do cabelo. Aí eles espontam nas vassouras, começam a voar por Londres. O Moody sugere que eles enfiam em uma nuvem. Ai, que difícil, gente. É difícil você julgar, sabe? Eu sinto o peso do STF agora. Eu sei o que você passa, Carmen Lúcia. Eu sei o que você passa. Que difícil, porque eu acho, assim, que o Cody, ele chegou até o final, só que a Luísa, ela recheou o seu resumo com detalhes. E ela falou de uma coisa muito importante. De cabelo da Tonks. Então, Luísa, graças ao malão da Tonks, você ganhou o duelo de resumos. Parabéns. Gente, eu não tava esperando por isso. Esse é um momento, amiga. Tô chocada. Eu diria que talvez eu estou até um pouco desiludido. Deu uma desiludida. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me barra animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. É, agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, pra enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix. Pix. Animagos.com.br Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Harry está com medo do que pode acontecer depois que recebe o aviso de sua expulsão. Ele passa dias no seu quarto sem saber do seu futuro e sem ter uma resposta dos seus amigos e do seu padrinho. Até que numa noite, ouve um barulho estranho e descobre que uma turminha muito louca veio aprontar muitas confusões no mundo trouxa e o resgatar. Hoje, na sessão da tarde, ele também conhece a Tonks, o Kinsley e outros membros da Ordem e é levado para o quartel-general do grupo, que não é a Toca. Luísa, ela venceu com mérito e honra este primeiro duelo de resumo. Então, conta um pouquinho pra gente. Qual vai ser o pontapé inicial da nossa discussão? O que você acha que merece um destaque inicial? Tá, assim, como eu não estava esperando por esse prêmio, eu vou começar pelo começo, mas se não eu já queria deixar minha menção honrosa para a Tonks, porque ela é perfeita. Mas eu queria começar falando da voz do Dumbledore, que o Harry não reconhece a princípio que é ele gritando com a Tia Petúnia, né? Tanto que o Harry até pensa que voz horrível era aquela que ficou de forma tão ameaçadora pela cozinha. Então, talvez fosse o Dumbledore puto da vida, gritando, ou ele modificou a voz dele? Ele fez a voz de pato que aparece no Fantástico, né? Não, eu acho que o... é isso que você falou, o Harry não reconhece, né? Porque eu acho que ele nunca viu o Dumbledore puto, né? E, assim, ameaçador. Então, acho que nem passa pela cabeça dele, que é o amável diretor de Hogwarts, por trás de seus oculinhos de meia lua. É, isso é uma coisa bem interessante, porque, diferente nos filmes, o Dumbledore nunca tá puto e ameaçador, né? Petúnia, você colocou! É um choque até pra gente, quando a gente for descobrir, né, que é o Dumbledore que mandou aquele berradorzinho. E isso é uma coisa que é interessante, eu acho. Esse começo de mostra da dualidade do Dumbledore, sabe? Quando ele precisa fazer uma função muito seríssima. Porque eu acho que seria o único jeito da Petúnia dar uma segurada ali também, né? Pode ser, é, talvez ele tome essa postura mais de, tipo, passar um medo, né? Justamente pra ela, tipo, respeitar o que ele mandou ela fazer, sabe? Talvez em algum momento ele tenha que ter passado a agir dessa forma com os Dursley. Com a Petúnia, né, na verdade. É, talvez ele saiba que os Dursley já tem esse histórico de medo, assim, com os conhecidos, né? E talvez se ele, tipo, joga uma intimidação aí, pode ser que funcione mais. Pra aproveitar esse já existente receio que eles têm da magia e tudo mais. Até porque, tipo, não é só ele falando grosso com a Petúnia, né? Ele mandando uma carta que não deveria falar, falar um negócio ecoando pela sala. É uma intimidação dupla, né? Porque é lembrar a Petúnia de uma coisa que ela não quer lembrar também. Então por isso que essa voz tão ameaçadora. Uma coisa muito legal que é a primeira vez que o Harry não reconhece o Dumbledore, né? E a partir daqui ele vai não reconhecer o Dumbledore em muitos momentos. Até culminar no momento principal que vai ser em Relíquias da Morte, né? Quando ele vai ter essa quebra de expectativa em relação ao Dumbledore. Nossa, sim. Não tinha parado pra pensar nisso. Uma coisa que eu não tinha parado pra pensar e passou aqui pela minha cabeça. Enfim, é codices, né, gente? Eu fico pensando aqui. Será que o Dumbledore fez algum tipo de medida de proteção também para a Petúnia? Porque eu imagino que o feitiço que protege o Harry na casa dos Dursleys só funciona enquanto a Petúnia estiver viva, né? Porque ela é o sangue que mantém ele perto dela seguro. E tipo, se alguém, tipo assim, compreendesse esse feitiço, né? Que eu acho que não deve ser o caso dos comensais, né? Sei lá, que querem atacar o Harry. Pensar, ah, é só a gente matar a Petúnia. E aí o Harry não vai poder ter mais a proteção. É, eu acho que é uma coisa que faria um certo sentido. Porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que precisaria da proteção também, né? Eu tenho a sensação também que, tipo, enquanto ela aceita o Harry lá dentro da casa, o feitiço funciona. Porque a partir do momento que ela não aceitasse mais... Uhum, se ela expulsar ele... Por isso que o Dumbledore mandou a carta. Esse rolê todo da... Eu acho meio confuso, assim. O lance, tipo assim, o Harry tem que chamar aquele lugar de casa. Tem que ser o que ele chama de casa. Mas, tipo assim, é só chamar, né? Porque ele nunca se sentiu em casa ali. Então é muito... É, tipo, era a casa dele, mas não era o lar, né? É, tem esse detalhe. Isso é diferente. Porque aí, se fosse... Se fosse contar com o lar, o coitado tava ferrado, né? É, assim, no final das contas, só uma desculpa pra Harry voltar pra casa dos terceiros. A gente vai nos combinar. E também eu acho legal que nessa hora já tem o foreshadow do Veritaserum de novo, né? Porque no livro anterior chegaram a usar. Mas só pra lembrar, tipo assim... Olha, gente, tá vendo aqui? Lembra dessa poçãozinha? A gente vai mostrar ela de novo mais pra frente. Que é quando o Mood tá sendo paranoico. Pra variar. E ele fala... Será que alguém trouxe um soro da verdade pra gente confirmar se o Harry é o Harry mesmo? É, isso é uma coisa legal que acontece. Isso já é quando a Ordem chega, né? A gente vai falar mais pra frente da Ordem. Mas isso é uma coisa muito interessante. Porque o Veritaserum é uma coisa que foi importante no último livro. Mas ele vai retornar nesse. Então é como se fosse uma forma da JK dar um sinal. Ah, isso daqui existe ainda. A gente tem contato com esse Mood de verdade agora, né? Que não é o Mood de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Inclusive é bem esse momento, né? Pra descobrir quem é de verdade e quem é de mentira. E a gente percebe algumas pequenas nuances. Será que eu tô forçando? Tipo, da diferença da desconfiança do Mood de verdade. Da desconfiança, da paranoia do Kraut se passando pelo Mood, né? Parece que ele é mais autêntico, assim, às preocupações dele ou não? As preocupações do Mood de verdade. Às vezes fazem sentido, mas às vezes são umas coisas, tipo, muito paranoia, né? Quando era o Bartosinho, eram umas preocupações, tipo... Mano, né? Pode ser real o que ele tá falando aí. Eu acho que a gente pode criar um teste do BuzzFeed chamado... Qual é o Mood do Mood? Bartosinho ou Mood paranoico? É Bartosinho ou é só o Moodzinho? Porque existe uma diferença sutil, porque o Bartosinho, ele tá paranoico mesmo, assim... Ai, eu tô maluco. Eu sou o Bartosinho. E o Mood do Mood é só um humorismo, sabe? Tipo, por exemplo, ele tem uma hora que ele fala assim pro Harry... O que você tá fazendo com essa varinha no bolso? Você quer que ele maça a bunda, meu filho? O que é isso? Não ensinam o básico? Porque ali, apesar de ter a preocupação do Harry perder as nádegas dele... É muito mais uma preocupação que ele fala assim, tipo... Harry, você tem que estar com a varinha na mão. Uma coisa que o... Ah, inclusive o Cod... Você se regurgizou nesse momento? Que alguém mandou o Harry segurar a varinha na mão? Ah, sempre, né? Tira a varinha da bunda. Assim, eu não sei como é que deve ser a... Porra, mas a gente tira a varinha do cu e coloca na mão, cara. Não, eu acho que no mundo bruxo, pensando assim, sei lá... Eu não sei... É claro que você vivendo com uma varinha 24 horas, você vai colocar ela em vários lugares, né? Porque você vai estar com ela bastante, né? Mas, tipo, porra, Harry, no bolso... Traz, cara, tipo... Que alguém pode roubar, que você pode sentar e quebrar ela... Ele é descolado... Você fala que já roubaram a varinha dele desse jeito, né? Eu não sei se estava no bolso de trás, mas foi assim que o Crouch, inclusive, que roubou a varinha dele lá na... Na top box do estádio do... E é isso que o Mood demonstra, tipo... Uma preocupação muito genuína do Harry estar alerta... Só que ele joga essa preocupação de uma maneira muito bem-humorada... Uma coisa que o Bartosinho não faria. O Bartosinho vai falar... Pelo amor de Deus, Harry, segura a varinha na mão, eles estão vendo a trás da gente... É, o vigilância constante. Eu amo que tem uma bruxa velha que na hora fala assim... Sério? Quem foi que queimou as nádegas com a varinha? Já quer saber a fofoca... É a Tons... É, fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira. Isso aqui é uma alegoria, meu bem. Eu não acho que ele seja engraçado de propósito, assim... Eu acho que ele é meio paranoico com umas coisas nada a ver mesmo, tipo... Meio doido, sabe? É, eu acho que não seja... Que ele não seja engraçado de propósito mesmo, tipo assim... Acho que não é do feitio dele fazer piada. Mas eu acho que a JK escreve a paranoia dele... A ponto dela se tornar meio patética. Eu acho que é tipo aquela pessoa que tem alguma coisa sem noção... Num grupo, que todo mundo sabe que é pessoa mesmo sem noção... Mas todo mundo mesmo assim dá respeito à pessoa por outras coisas, sabe? E fica tipo... Ai... Olha só... É tipo aquela sua tia que quer cantar Parabéns pra Jesus no Natal... E aí ela tá falando sério... Mas tá todo mundo rachando de rir da cara dela. Isso foi muito específico. Eu amo tias que cantam Parabéns pra Jesus. Já aconteceu na minha família. É, eu acho que isso também vem muito da... Pelo menos eu sinto nesse capítulo... Uma dinâmica que vai ter pelo resto da obra... Que é a dinâmica Tonks-Mood, né? Que vai ser esse choque geracional. Porque a Tonks, ela vê o Moody com muita admiração. Ela foi, acho que, uma pupila dele, né? Mas ao mesmo tempo existe esse... Esse choque geracional. Do tipo... Ai, sério, Moody, que você vai querer cantar Parabéns pra Jesus no Natal, cara? Até porque o Moody é velho, né? Ele é bem mais velho do que um dos filmes, assim. Eu acho que tem meio... Eu acho que meio esse lance do vovô meio rabugento e... Já um pouquinho desligado da realidade atual, assim. Que... E aí chega a geração nova e tal. Coloca a varinha na calça jeans. É, que coloca a varinha na calça jeans e... Movimento punk lá nos anos 90. Ah, essa geração tá demais, né? Eu queria saber como o Moody lidava com Sirius e Tiago na primeira formação da Ordem. Nossa! Porque o... Nessa época, o que? Os meninos têm o quê? Uns 20 anos? Na verdade do Luiz, assim, gente. Imagina o... Nossa, deu até um refluxo. Eu imagino o James e o Luiz, assim. Luiz, um abraço. Um beijo, Luiz, pra você. É... Mas imagina o Moody vendo o Sirius chegando de moto, gente. Tipo, o que que é isso? Moto agora? Tá permitido, Dumbledore? Moto pode! É... E querendo ou não, é a mesma idade que a Tonks deve ter, né? Ela deve ter mais ou menos essa idade aí. Uns 20 anos. Ela acabou de se formar como... Como eu já ia falar, Aurora. Como a Aurora. Acho que deve ser uma... De uma dinâmica parecida, assim, sabe? Eu acho que chegou o momento já da gente tirar um elefante da sala. É... Que é o rastreador, gente. Rastreador. Como funciona? Tem alguma lógica? Ministério da Magia. Criou alguma coisa? Esse algoritmo tá funcionando? Só o Cody se importa? O que que acontece? Onde come? Onde habita? Rastreadores fantásticos. E onde habitam? Cody, você que é o mais interessado nessa discussão, assim. Você que é o cara das especificidades... Que ninguém se importa. Brincadeira. Você que gosta da mecânica do funcionamento do mundo bruxo e de qualquer mundo de ficção. Qual sua opinião? Você tira o chapéu para o rastreador do mundo bruxo? Olha, Danilo. Você perguntou, né? Qual é a explicação? Qual que é a lógica? Bom, não existe, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que o fato de não haver a explicação faz existir uma explicação. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que no Universo Fantástico, né? Se você está lendo aquilo e alguma coisa destoa ou não é explicada, ou parece que não faz sentido por alguma coisa que não existe uma explicação específica dentro da narração, essa coisa é automaticamente correta, é cano, né? Vamos dizer assim. E a gente só tem que inferir que essa explicação está nas coisas que a gente não leu. Ou seja, no fundo, né? Só que a gente tem algumas outras complicações aí. Vamos agora, vamos entrar no negócio em si. Qual que é a discussão do rastreador, na minha opinião? É aquele, a fatídica questionamento, né? Que não, Danilo, não sou eu que me importo. Inclusive, o nosso grupo do Discord está, neste momento, tem um canal lá que a gente comenta com os ouvintes antes de gravar, que chama Ideias para Pautas, que está cheio de pessoas discutindo também sobre isso. E as pessoas estão falando assim, que está todo mundo meio que com a pulga atrás da orelha sobre o fato de que fizeram vários feitiços perto do menino Harry Potter e o ministério cagou para isso. Harry não recebeu notificação e isso também não foi levantado na audiência dele nos próximos capítulos. A gente tem, por exemplo, o feitiço da Tonks para fazer as malas, tem o feitiço do Moody para fazer o Harry ficar desiludido, tem o feitiço que abriu a porta do Harry automaticamente, assim, magicamente, eu acredito, e mais outros feitiços, tem uns 5 ou 6 que acontecem aí. E existem várias explicações. Mas assim, só para explicar que a gente parte do pressuposto de que o ministério vai identificar um feitiço que não parta do Harry por conta do Dobby em Câmara Secreta, né? É, lembrando que como é que o rastreador funciona. Ou não funciona. Ele é como se tivesse, tipo, um radar em volta de uma criança menor de idade bruxa, né? Toda vez que acontece magia perto dela, meio que de alguma forma o ministério é notificado e eles automaticamente presumem, né? Esse que também é um erro do ministério, não digo nem da barração, mas do ministério, de achar que só porque alguém fez uma magia perto de uma criança que não mora com pessoas bruxas, automaticamente foi a criança que fez. Não pode ter sido qualquer outra pessoa que foi visitar ou passou na frente ou qualquer coisa assim. Que isso pressupõe que o rastreador de quem é filho de família bruxa é diferente, porque senão ia ficar apitando toda hora. Exato, tem isso, né? A única explicação que fala sobre essa questão mais pra frente é vindo da boca do Ron, se eu não me engano, quando o Harry vai questionar sobre isso, né? E aí o Ron vai dizer, ah, parece que... não sei se é o Ron, posso estar errado. Mas é lá na casa dos Black, que vai dizer que é porque o ministério, ele até detecta, só que tipo, como tem bruxos na casa, ele automaticamente pensa que foi o pai que fez. Porque eles dão essa responsabilidade pro pai, né? É tipo, pros pais de cuidar de que os filhos não façam magia fora da escola. Mas assim, dá pra justificar, eu diria, algumas coisas e outras coisas não. Porque assim, o Harry foi notificado com muita rapidez, eu acho que com muita... Assim, desse jeito já tipo, ah, vai ser expulso. Porque a Umbridge tava mexendo lá os pauzinhos, né? Spoiler pra quem... Enfim, a Umbridge que tá mexendo os pauzinhos aí, é pra tirar o Harry da jogada. Então pode ser que a eficiência do ministério tenha trabalhado mais nessa parte, né? E isso nem aconteceu na casa, né? Foi lá na... sei lá, alguns quarteirões da casa do Harry. E foi imaginado que o Harry tinha feito feito isso. Mas assim, tem algumas explicações. Uma é que... uma possível, né? Que a Aurores tenha algum tipo de anti-rastreador, né? Lembrando que a gente tá falando aqui de vários Aurores aí, tem lá na jogada, tem o Moody que exaurou, tem a Tonks, tem o Kingsley. E eles, sei lá, por alguma medida de segurança, pode ser que não apite o rastreador quando eles estão perto. Porque ia... é... Tipo, não é porque eles teriam rastreador, né? Porque adulto não tem mais, mas... Qualquer coisa que fizesse o rastreador funcionar, iria ficar desativado quando eles estiverem perto. Sei lá, é uma explicação. Eu não compro muito, mas... é... é... é uma possibilidade. Eu acho que a partir do momento que nada... que nada é estabelecido, tudo pode ser estabelecido. Isso, é. Sim. É. Então, não contradiz o canon, porque não foi estabelecido nada no canon. Então, não tem por que achar que é um furo, sendo que... É, não tá furando nada, entendeu? Não tem nenhuma regra. É. Você pode achar na sua cabeça que a J.K. Rowling não pensou nisso, e ok ela não ter pensado, e ok pensar nisso. Mas eu acho que a gente não pode tratar isso como um furo, porque não tá furando nada, entendeu? Na minha opinião, isso só mostra como que é o mundo dos bruxos, que é uma grande farofada, né? É. Tudo é meio farofado, se for reparar. Então, tipo, é isso aí. É bagunçado, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. É, e também tem o lance que, assim, no Ministério da Magia, aparentemente, as pessoas não trabalham à noite, né? E, tipo, alguém poderia ter notificado, já que, tipo, já tava bem mais tarde do que aquele outro negócio que aconteceu. Deve ter um plantonista, deve ter um plantonista. Pra cuidar disso. Porque, tipo, naquela vez, a Hopkirk manda o negócio imediatamente, tanto é que isso aí eu já acho meio furo. Não sei se é furo, mas eu acho que é uma zoeira, né, da narração. Que, tipo, que coloca na carta o cômodo em que a pessoa tá, tipo, aparece lá, petúnia, não sei o que, cozinha. Tipo, sim, mas a coruja voou, lá da puta que pariu, a pessoa ainda vai estar na cozinha? É, e, tipo, a coisa chega super rápido e, tipo, imagina, ela acaba de receber a notificação, né, que o Harry fez magia, o Harry fez magia, sei lá, ela começa a escrever a primeira carta. Aí, acontece outra magia. Aí ela, porra, outra carta? Sei lá. É muito estranho imaginar como é, porque que é tão imediato tudo, sabe? Acho que é, acaba funcionando bastante pra narração e tudo bem, porque, sei lá, o objetivo principal é a narração, né, não é a mecânica do negócio. Porque eu acho que, realmente, a mecânica é meio bagunçada. Não só o mundo bruxo, mas a mecânica do funcionamento da magia também no mundo é meio bagunçada. Mas sabe uma mecânica que eu acho bagunçada também? A mecânica do mundo trouxa, porque tem coisas que vão funcionar muito bem em alguns momentos e tem coisas que você vai falar, ué, não era pra ser assim? Tipo, principalmente em questões de justiça. Eu não tô discutindo o funcionamento do Ministério da Magia, isso realmente é bagunçado. Tô falando, tipo, a física. A física do nosso mundo, ela não falha. Olha, ela sempre é constante, assim, até onde as coisas que a gente sabe, se você joga o negócio, ele vai cair, eu não sei que... Será, Cody? Será? Não era o que Einstein dizia. Brincadeira, nem sei, né, o que Einstein dizia. É, explica essa, Teu, explica essa. Ai, meu Deus. Mas, eu acho que chegamos a um consenso de que podemos especular sobre o rastreador. Você pode chamar de furo, você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de Toninho o que acontece. Toninho! Eu acho, assim, mas é só um palpite porque eu não sei, né? Que, realmente, isso pode ter passado pela cabeça de aqui, na hora que ela tava escrevendo. Tipo assim, porra, caramba, realmente, ó, que coisa. Assim como também eu acho meio estranho, por exemplo, o negócio da aparatação, mas, tipo assim, o fato de eles não utilizarem a aparatação lado a lado, mas isso já é outra coisa, porque também tava discutindo isso no grupo e eu fiquei achando que seria interessante a gente trazer pra cá. É, e eu acho que a minha conclusão sobre a questão de ninguém ter aparatado a Harry e ter feito todo aquele trabalho do negócio da coisa, no final das contas, pra mim, é porque a DQ até então não tinha inventado a aparatação lado a lado. Não existe nenhuma menção a disso até o sexto livro, quando o Dumbledore vai fazer. Então, acho que também tem muita coisa que acontece que a narrativa vai acontecendo, né? E o universo complexo, é isso aí. É, eu acho que é o que você falou, ela pode não ter inventado, mas tudo pode ser justificado a partir do momento em que, a partir do momento em que você não pode contradizer, sabe? Não tem nada que contradiz, então vai ter justificativa. Inclusive, esse esquema da Ordem ter decidido, sei lá, buscar o Harry pelas vassouras e não por aparatação lado a lado, dá pra você justificar. E essa que é a magia do mundo bruxo, não importa se ela pensou ou não, entendeu? O que importa é que a partir do momento que não contradiz, vai ter uma justificativa. Isso é interessante, do meu ponto de vista. É, de respeito sobre como a gente lê, né? Sobre a própria questão da experiência de fantasia, como... É, e isso é bem... É uma questão muito individual, né? Tem gente que vai se importar muito com isso, vai ficar... Meu Deus, eles deviam ter aparatados, como a Ordem da Fênix é burra. E tem gente que não vai nem prestar atenção em como o Harry se moveu de um lugar pro outro, que é só que o Harry chegue, entendeu? É, esse tipo de coisa, pra história, por exemplo, não é tão relevante. Eu costumo me importar com essas coisas e ficar meio que especulando essas coisas, porque eu trabalho, às vezes, fazendo coisas que usam a obra como base, né? Tipo RPG, fanfic, essas coisas, quando você vai escrever, você tem que olhar o que que tem no canon, o que que faz sentido, o que que daria pra acontecer, pra eu tentar trabalhar em cima disso. Aí isso meio que quebra um pouco a nossa... Ou então quando a gente tá tentando interpretar alguma coisa que aconteceu, tipo, ah, por que que fulano de tal não fez tal coisa, será que ele podia? Isso pode querer dizer um pouco mais pra gente sobre a própria história, né? Então acho que não é relevante totalmente, mas ele tem uma relevância, assim, às vezes não só pra fazer coisas secundárias, tipo RPG ou fanfic, como também, às vezes, pra interpretar a própria história. Um lugar bom pra discutir isso é o Discord. Exato. Pode ir lá, gente, pra participar também. Quem tá usindo aí agora... O nome já é de tudo, né? Discord. Discord. Discordar bastante. Ou concorde. É. Discord ou concorde, você escolhe, galera. Ai, que péssima que eu conheço. Mas eu queria dizer também que, se tem uma coisa que contradiz o canon, é aquela viagem do Harry até o quartal-general da Ordem no filme, né? Porque, assim, enquanto o Moody tá todo preocupado, assim, putz, não tem nuvem, gente. Tomem cuidado, tem trocho olhando. Nossa, tem um trocho olhando pra gente, vira pro outro lado. Um trocho olhou pra cima, direita. No filme eles vão pro meio da rua. Vassoura! Pá! É, passando pelos ônibus, né? Pelo lado do ônibus e tudo. É uma cena legal de você assistir no cinema? É uma cena legal. A trilha sonora é ótima? É ótima. E eles nem desilusionam o Harry, né? É, tem esse fato ainda. Foi o primeiro livro que eu li, sem ter visto filmes, né? E eu fiquei assim, tipo, poxa, será que... Como é que eu vou fazer esse negócio do feitiço dele virar meio camaleão, não sei o que e tal? Eu queria ver e não rolou. Sabe o que eu pensei agora? Uma justificativa pra eles não aparatarem? É porque vai que acontece igual aconteceu em Relíquias da Morte. Do nada surge um comensal e, opa, peguei no seu pezinho. E o comensal vai saber mais ou menos por onde é o quartel da Ordem. Enquanto voando, eles podem se livrar do comensal ali no ar, entendeu? Bom, eu diria que isso é fácil de resolver. É só você aparatar, sei lá, pra 100 metros do lugar ou 1 quilômetro, mas não tantos quilômetros, sabe, do lugar. Por mais que eles tenham aparatado na frente da casa pelo feitiço fidelis, eles não vão conseguir achar. Mas eles iam ficar rondando ali, amiga. Ia dificultar a saída deles, né? Ia ser ruim igual. Eu gosto desse plot deles voando, principalmente por causa do feitiço da desilusão. Porque eu acho muito legal mostrar outros jeitos de ficar invisível além da capa que a gente já conhece. Que é um jeito que eu nunca tinha pensado. Ele te transforma, o Harry descreve que parece que quebrou um ovo na cabeça dele, assim, gelado. É muito legal. E ele não tava invisível, ele tava, tipo, só da cor e da textura das coisas atrás dele. Então, isso é muito legal. Eu queria muito ter visto no cinema, porque parece ser muito massa. E o Harry, mais uma vez, né, não sabe de nada do mundo bruxo, né? Quando o Woody fala pra ele, Ah, eu vou ter que desiludir você. Ele, você vai ter que, o quê? Assim, porra, Harry, caralho. Você não lê, não, caralho. Não é possível que isso nunca apareça. De novo, aquela minha chatice. Mas, é, a gente tá sendo introduzido no mundo bruxo junto com o Harry. Então, é isso aí, Harry. Uma coisa que eu gosto muito na descrição da J.K. é como ela descreve as sensações, né? O sensorial ali do Harry. E isso dela descrever como um ovo sendo quebrado na cabeça é maravilhoso. Só quem já levou ovada na escola no aniversário sabe. Aquele líquido descendo, assim, pela sua coluna. Exato, gente. E isso é, tipo, você sente muito. Existem dois tipos de descrição que a J.K. faz que eu amo. É a descrição do efeito dos feitiços. E a descrição das reviradas no estômago que os personagens dela têm, sabe? Tipo, alguns momentos ela fala, ele sentiu como se uma pedra tivesse caído no estômago. Ele sentiu como se um elevador tivesse caído no estômago. Ela faz várias discussões. Uma sensação no baixo ventre. Uma sensação no baixo ventre. Eu acho que o fato deles voarem também é muito simbólico pro Harry nesse momento, né? Porque, tipo, a sensação que ele tem também quando ele tá voando é meio que, tipo, e deixando pra trás a casa aos poucos, assim, é como se fosse uma espécie de, tipo, porra, finalmente parece que agora as coisas vão ficar um pouco melhores, né? Tipo, meio que a narração até aproveita esse momento pra dar uma resumida, né? Nas sensações dele. Mas antes da gente falar dessa sensação de liberdade que o Harry sente em voar, eu acho legal a gente falar sobre o Harry, a Dany e a Chloe. Eu sou triste, mãe. Eu estou no meu quarto sendo triste. O Harry emo. O Harry que vai ouvir Simple Plan ali no foninho de ouvido enquanto está tendo crises de saúde mental. É, que coisinha leve. Escutando o Disque Man dele. Já tinha Disque Man nessa época, será? Ah, acho que já tinha. Escutando a playlist This is the Manta e a Dor. Pelo menos um Walkmanzinho, escutando. Walkman. Walk Wizard. Fly Wizard. Esse livro, eu acho que depois da morte do Cedrico, é um grande momento em que a J.K. vai trabalhar os traumas do Harry e vai trabalhar os sentimentos dele, vai trabalhar essa questão de ansiedade mesmo, sabe? Quase que uma depressão, eu diria. E eu gosto como ela descreve isso e principalmente essa ansiedade que o Harry está sentindo por não ter respostas. Eu acho que desde Câmara Secreta, na verdade só dois anos de paz que o Harry teve entre Câmara e Ordem, ele não se sentia assim sozinho, sem respostas, sabe? Desde quando o Dobby roubou as cartinhas dele. Então tem alguns momentos em que a narração vai falar que ele não dava pra frente e pra trás, ele estava com raiva, ele estava frustrado. Ele ficava rilhando os dentes, fechando os punhos e são reações muito comuns pra quem tem ansiedade reconhecer, sabe? Eu, como uma pessoa ansiosa, me reconheço bastante no Harry. Aí fechando num quarto, num calor. Quatro dias, sei lá, acho que é o tempo que ele passa mais ou menos, né? É. Gente, primeiro que desumano, desumano que fazem com o Harry Potter. Não tem como você não sentir raiva dos Dursleys, porque é o verão mais quente de todos os tempos da história até aquele ano. E o menino trancado num quarto, recebendo comida pela portinha do cachorro, sabe? Tipo, que malditos os Dursleys são. E isso somado à ansiedade maldita que ele está sentindo de não ter nenhuma resposta. Ô, Dumbledore, eu... Eu entendo, Harry. Ai, sei lá. Dá pra dizer umas coisas pro menino, né, gente? Um dos erros de Dumbledore pra mim. Ai, gente, não sei. Ai, manda alguém ali pra aparecer na janela. Não é possível você deixar uma criança nessa situação de barril, sabe, gente? E depois desse trauma dele, tá traumatizado ainda. Ele acabou de ver uma morte ali na frente dele. Ele tá muito mais sensível nesse momento. Ai, eu fico revoltado com isso. Eu acho, assim, que... Vamos aproveitar que o Igor não tá no episódio. E vamos jogar esse erro nas costas do Dumbledore? Ah, ninguém é perfeito, né? Pois é, assim... E que bom que ele tenha erros, né? Porque eu não quero ler um personagem que não tem erros. Pelo amor de Deus, que saco. É, isso é chato. É. O Harry tá tão desesperado que ele é grosseiro até com a pobre da Edwige. Ele fica, vai lá logo, vai. Tá demorando, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela entende. Porque ela não parece estar rabugenta de volta. Porque normalmente ela fica, né? Ela bica ele e tal. É, ela dá meio que uma encarada ali, né? Tipo, ah... Ah, lá vem o adolescente. Lá vem... Ser adolescente. Eu tô triste, Edwige. Capaz, você era tão fofinho, né? Porque você era tão fofinho alguns anos atrás. Agora olha aí, virou um adolescente chato. Tadinho, do Harry. Eu queria dar um abraço nele nesse livro. Falar, pode chorar? Ah, às vezes eu tenho uns alunos que, tipo... Quando ele tem, sei lá, uns 11, 10 anos, é tão fofinho, né? Quando chega nos 15, você fala... Puta que pariu. Os hormônios não fazem com a pessoa. Eu acho que o Harry precisava realmente de um abraço. Porque existe um trecho muito específico do livro que... Existem alguns trechos que me pegam da solidão do Harry. E alguns trechos que eu me identifico que eu fico... Meu Deus, isso daqui acontece comigo. E já aconteceu comigo muitas vezes, por exemplo. Tem um momento que fala assim, que ele tava caminhando pelo quarto furioso. E furioso com tudo. Porque deixaram ele remoendo os problemas dele sozinho. E assim, às vezes ele só precisava falar, sabe? Igual o Dumbledore fez com ele no último livro. Fez o menino falar mesmo. Ai, não é um momento apropriado, mas fez ele soltar. Ali não tinha pra quem ele soltar. Esse problema que ele tava passando. Aí o narrador vai falar que essa energia se alternava com uma letargia tão absoluta. Que ele era capaz de ficar deitado na cama uma hora inteira. Olhando atordoado pro teto. Sofrendo só de pensar na audiência do ministério. Então... Ainda tem isso, né? É uma sensação de inércia. Esse trecho é a cara da depressão. A cara da depressão. Furnado num quarto quente. Eu acho que... Não, gente. E poxa, Lupin. Lupin frio demais, né? O Lupin chega e aperta a mão dele. Pelo amor de Deus, esses britânicos são fodas. Ah, é que os britânicos não são iguais, gente, né? Que já chega abraçando, tal. Nossa, gente. Eu fico puto que ninguém abraça o Harry ali. Também. A cada abraço não dado pro Harry, eu fico revoltado. Poxa, parabéns. Vocês estão conseguindo me fazer ficar com vontade de abraçar o Harry Potter do quinto ano. Pra vocês verem, né? Quando a gente cresce um pouquinho mais, a perspectiva da gente muda totalmente. Eu tô lutando pela campanha Free Hugs para Harry. Né? Nossa, sim. Do quinto ano. Pelo amor de Deus, gente. Abraço Harry Caps Lock. E você aí de casa, se tiver um adolescente que tá passando por uma barra. Só ser adolescente já é uma barra por si só. Não. Pelo amor de Deus, gente. Preste atenção nos adolescentes, porque eles têm muitos conflitos internos e alguns deles podem estar passando por um momento de ansiedade, depressão ou algum problema de saúde mental que pode ser muito pior descobrir no futuro, sabe? Então, é interessante você prestar atenção, porque às vezes tá debaixo do seu teto, você pode ajudar com uma simples palavra de conforto e você tá deixando alguém sofrer sozinho ali, sabe? Uma coisa que eu noto é quando a Tonks chega lá pra arrumar o malão, o Harry fica meio envergonhado da zona que tá o quarto dele, mas enquanto ele tava preso naquela situação, ele não percebia. E aí, tipo, essa bagunça que o quarto do Harry tem pode refletir muito a bagunça mental que ele tá passando naquele momento, sabe? Sim. E é engraçado que nessa hora ela entra no quarto dele e fala, tipo, ah, agora tá melhor, porque ela acha a casa extremamente arrumada e chega até a ser um pouco sisito, o que eu acho interessante. É fofo, né? Eu acho fofo a identificação que a Tonks tem com o Harry, tipo, começo da amizade. A Tonks é perfeita. A Tonks do livro é perfeita. Vamos definir também que a Tonks nunca errou, gente? Por favor. Sim, a Tonks nunca errou. Eu fico muito feliz que eu joguei por um tempo aquele joguinho do Hogwarts Mystery, porque a personagem da Tonks que tem lá, não sei se vocês chegaram a jogar o suficiente pra ver que ela tem, eu acho que ela é muito mais a Tonks, por exemplo, do que a Nathalia Tena. É muito mais jovem, até porque ela tá em Hogwarts ainda, né? Mas, nossa, a Tonks, ela é muito mais, acho que, né, espivitada, assim, mais falante e bricalhona e tal. Jovial, exatamente. Mais jovem também, né? Também tem isso. E é muito legal essa hora que eles estão no quarto, também, que a Tonks resolve mudar a cor do cabelo e aí o Harry fica, tipo, what the fuck? O que que tá acontecendo? Também quero. Aí ela fica, hum, aposto que você queria esconder essa cicatriz aí, né? Então, tipo, vai criando um vínculo, assim, tipo, ela percebeu isso, sabe? Ela teve essa sacada. Sim, uma acessibilidade, né? Eu acho muito fofo. É, e o Harry nem sabia o que era o Malfur Mago até hoje, também, aquele, bem chato. Sim, então, tipo, ela é uma figura mais velha, mas não muito mais velha, igual o Lupin, o Mood, o Dumbledore. Sim. Ela é, tipo, aquela adulta legalzona, sabe? É, que dá pra ter uma identificação, assim, sabe? Não existe... Apesar de existir uma hierarquia, não existe uma hierarquia. E eu acho que o Harry também vê muito ela nessa posição, né? Porque ela também é uma uro que é jovem, né? Que acabou de se formar e mostra que ela tem os defeitos. Ela fala que ela, tipo, ela é super, é, trapalhona, não sei o que. Estrabelhada, né? Eu acho que isso... Eu queria que o Harry, inclusive, tivesse mais relacionamento, assim, com a Tonks do que a gente vê, porque eu acho que ia fazer muito bem pro Harry, sabe? É, eu acho que o Harry tem um crush na Tonks, total, assim. Eu sinto muito isso nos livros. Eu achei também, na primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei, tipo, iiii... Aí, ó, ó lá, ó. No filme tem super, né? No filme tem um... Então, principalmente na hora que eles estão voando, assim, naquela cena que não deveria existir. Mas, tipo, fica meio... Mano, o que que tá acontecendo? E é possível de eles já terem se topado em Hogwarts, né? O que eu acho um pouco estranho, porque, tipo, assim, se a Tonks acabou de sair de Hogwarts, se for, sabe, uns dois ou três anos, provavelmente ela chegou a ver o Harry no primeiro ano. E ela fala assim, ah, então você que é Harry Potter, né? Então, ou isso indica que ela não estava mais em Hogwarts quando ele entrou, ou que, sei lá, ela nunca tinha visto ele mesmo. Se eu não me engano, ela estava no último ano, enquanto o Harry tava chegando ali no primeiro. Mas aí eu gosto de pensar que, tipo, assim, ela não conheceu o Harry, né? Quando ela tava lá na escola, tipo, ela viu e tal, mas... Então, a gente supõe que a Tonks, pela idade dela, como a produção soprou aqui no nosso ouvidinho, ela nasceu em 73 e se formou em Hogwarts em 1990, que foi o primeiro ano do Harry. Mas, dependendo do mês que ela nasceu, pode acontecer aquele lance da Hermione, que só vai entrar no ano seguinte, né? Então, fica aí no ar se ela viu o Harry no primeiro ano ali, até mesmo porque Harry Potter, acho que todos os alunos... Normalmente, nós, do terceirão, galera, não nos importamos com quem chega na primeira série. Calor! Mas... É, tem isso também. Ninguém que chega na primeira série, pelo menos na minha época, não foi o Harry Potter, não salvou o mundo bruxo, sabe? Então, talvez ela daria uma olhada, até mesmo porque a mãe dela, Andrômeda, deve ter comentado, né? Filha, o Harry Potter, não sei o que... Minha filha! Ó, e pra quem é lento aí de fazer conta, então, aqui, nessa cena, a Tonks tá com 22 anos. É, então, não é uma diferença muito grande, né? Porque o Harry tá com 15 ali, a Tonks com 22, então... São sete anos de diferença, dá pra rolar uma identificação, né? Sim, com certeza. E tem esse fato que o Cody falou também, da vontade dele ser a Auror. E eu acho que a vontade do Harry ser a Auror, eu acho que isso vem construindo a felicidade do Harry e esse escapismo da própria solidão dele, sabe? Assim como em Prisioneiro de Azkaban, a gente vê a construção do patrono do Harry ser feita através dos jogos de quadribol, que ele só sente a sensação de que poderia fazer um patrono no momento que eles ganham, acho que o último jogo, né? Que ele tava tão feliz que o narrador fala. Harry sentiu naquele momento que poderia produzir um patrono. Acho que vão existindo pequenos elementos aqui, tipo... Essa vontade do Harry ser a Auror é uma vontade muito genuína que vai trabalhar durante o livro, né? Inclusive, a Minerva no futuro vai falar eu morro, mas esse menino é a Auror. Acho que ajuda o Harry a ficar mais saudável. Sim, tem um objetivo, né? E eu acho legal também que com essa conversa com a Tonks a gente tem uma noção de como que é a formação pra virar a Auror, né? Tipo, você tem que estudar, parece que dois anos depois que você se forma pra poder virar de fato um Auror. Tipo, fazer residência na medicina, sabe? Você é, mas você ainda não é de fato um médico. Então, tipo, você é a Auror, mas ainda não é a Auror de verdade. Aí tem que estudar o quê? Disfarces... A Tonks diz, ó... Aí ela conta pro Harry que o Kim também é a Auror só que ele é mais graduado que ela. Ela só tinha se formado fazia um ano e ela quase levou o bombo em vigilância e rastreamento. Vigilância constante. Ela é boa em furtividade pro pessoal da RPG, né? Então, o legal disso é que a gente não sabe exatamente como funciona a formação de um Auror inclusive isso seria legal se tivesse uma série escola de Aurores. Isso seria super legal. A gente não sabe como funciona a formação deles a gente sabe os pré-requisitos que o aluno precisa ter a gente vai descobrir nesse livro, né? As matérias, né? As matérias, que ele precisa ter uma nota boa pra ser Auror. Mas a gente não sabe o que acontece depois mas a Tonks dá um pequeno vislumbre, né? Do que pode acontecer. Rapidinho, você falou antes sobre patronos, né? E eu tava aqui me perguntando também se foi uma boa estratégia do desconfiado Mood ou do Lupin, né? No caso, o Mood tá junto mas é o Lupin que pergunta pra eles certificarem se o Harry é o Harry mesmo, né? É perguntar qual que é a forma do patrono do Harry. É uma informação que, francamente, assim não é tão difícil de conseguir, né? Eu acho que foi meio que uma... Um furo do Lupin nesse momento. Quem que sabia o patrono do Harry? Eu acho que, assim, primeiro que os bruxos da idade do Harry eles não produzem patronos inclusive eles ficam surpresos que eles tenham conseguido na audiência, né? Pois é, justamente por isso imagina que o Harry podia ter falado pra alguém que ele conseguia fazer um patrono corpóreo e de qualquer forma. Outra coisa, a gente tá no mundo bruxo as pessoas ficam invisíveis as pessoas conseguem se esconder de uma forma muito efetiva, tipo a Tonks, por exemplo. O Harry foi atacado por dementadores e ele usou o patrono corpóreo dele pra repeler os dementadores. Se isso fosse uma armação onde alguma coisa estivesse com a mensal perto saberia também, por exemplo. Acho que... É, talvez, mas acho que o Lupin pensou que era, tipo... O segredinho deles. É, uma coisa íntima deles, assim. Sem falar que agora todo mundo ali sabe já, por exemplo. Não é mais uma informação só deles, né? Então não vou poder mais usar essa... É a senha do Facebook do Harry. O patrono dele é um viadão. É, a senha dele do Facebook é viado. Arroba viado... Viado de prata. 3007. Mas é isso, pessoal. Depois que a Tonks ajuda o Harry a arrumar o malão o Harry finalmente está livre. Eles voam, se escondem dos trouxas. Mas a parte legal de voar nesse capítulo do voo do Harry é retomar essa sensação de prazer que ele tem em voar porque depois do patrono que ele é obrigado a fazer é um contato que ele tem com o mundo bruxo e ele se sente livre, né? Tipo, o narrador fala que ele teve a sensação de que seu coração ia explodir de prazer. Estava voando outra vez voando pra longe da rua dos alfineiros como passar imaginando o verão inteiro. Estava voando pra casa Ai, vou chorar. Não aguento. E depois o narrador ainda fala que ele não se sentia vivo assim fazia um mês nem tão feliz. Gente, depressão, né? Tipo, um mês de depressão. E aí, essa sensação que o Harry tem ao tomar o antidepressivo dele que ele não se sentia vivo fazia um mês. Eu acho muito bonito todas as formas em que o Harry é resgatado das ruas dos alfineiros. Tipo, desde o carro em câmara do Noite Busandante desde o Rony explodindo a lareira todo o resgate do Harry da rua dos alfineiros eu acho lindo porque é o resgate do Harry do seu próprio estado de solitude assim, de solidão, sabe? É tirar ele de um lugar muito obscuro da própria cabeça dele e fazer com que o menino possa se sentir vivo e respirar de novo. Nossa, sim. Achei lindo. Ai, gente. Perfeito, perfeito. Muito bonito. Ai, lacrei, lacrei, produção. Nossa, quase eu estrago eu quase estrago o momento dizendo que, tipo nossa, se eu fosse o Harry e tivesse dinheiro assim, eu não sabia ainda que eu não podia sair de casa na época do Dumbledore não tinha me contado tudo no final do ano o que que eu ia ficar nessa casa jamais eu ia pegar meus galeão ia pegar o Noite Bus e ia me mandar pra pra pousada pousada pra pensão dos três vassouros e um beijo, tio beijo, tia tá louco que eu vou ficar aqui beijão, Dursley fica aí passando calor é, eu ia tomar um sorvete lá com o senhor Flutterskill o Flutterskill é ótimo é, o Harry cantando Driver's License é mas nesse momento é o primeiro momento que nós temos o contato com a Ordem da Fênix sem saber que é a Ordem da Fênix, né? é verdade é, até o momento eu achava quando li o livro que a Ordem da Fênix era uma Ordem que uma Fênix tinha dado é sério a Ordem que a Fênix deu inclusive eu queria dizer que eu estou gravando esse episódio olhando pra Fênix que o Igor me deu de presente de aniversário ai, que fofo sim, a Foxinha está aqui olhando pra mim muito fofo então a gente tem contato além do Professor Mood que a gente já discutiu bastante sobre as diferenças as nuances entre o Moodzinho e o Bartosinho nós temos de volta aqui o Professor Lupin e uma coisa tocante e doída que a gente tem nesse retorno do Lupin ai, deixa eu só falar uma coisa do Mood antes eu acho engraçado que o Harry começa a desconfiar do Mood aqui porque ele não conhece o Mood ainda e eu acho muito engraçado porque o Mood que é tipo super desconfiado com os outros mas aqui o jogo virou o feitiço voltou quando o Moodzinho parece que o jogo virou não é Moodinho é engraçado essa desconfiança do Harry com o Mood porque querendo ou não a gente passou um ano com o Mood sabe e o cara que tava imitando o Mood que ganhou a confiança dele ele passou um ano realmente virando uma figura que o Harry admirava até que em um belo momento o Harry ficou puta que pariu é um impostor e ai agora nossa e ai o que eu faço confio confio como é que nossas defesas psicológicas agem nesse momento eu como um leitor que não reconhecia o Bartosinho tipo pra mim era o Mood eu venho muito com isso na cabeça de tipo ai já conheço o Professor Mood ai eu tenho que lembrar não não era o Mood era o Bartô e agora dito bastante sobre o Mood vamos falar um pouquinho sobre outro professor que o Harry teve que é o Lupin que é o nosso queriduxo que ele chega ali não abraça o Harry mas pelo menos dá a mão pra ele mas um detalhe doído sobre essa aparição do Lupin é que o narrador vai falando que ele parecia cansado e bem doente e ele tinha mais cabelos brancos do que quando o Harry tinha se despedido dele lá em prisioneiro né é ele ainda tem uns 30 aninhos né tá batido é triste porque o Lupin antes da nova formação da Ordem ele passou por uma barra né teve que sair do grupo porque ele não tinha emprego então ele viveu meio que na ilegalidade em forma de lobo então além da licantropia dele ele tinha a condição de ser um um párea na sociedade sabe de tá jogado as traças a gente fez um episódio no podcast do Advento sobre a biografia do Lupin e a biografia dele conta bastante o que acontece entre esses períodos em que ele aparece nos livros sabe tipo o que que aconteceu antes da Ordem voltar e o Lupin participar e como a vida dele tava na merda como ele tava jogado as traças e a Ordem tipo retomou ele foi como o voo do Harry sabe tipo trouxe ele de volta amo o Lupin amo o Lupinzinho a gente já falou bastante sobre a Tonks mas tem alguns detalhes que é bom ressaltar né sim ela é filha da Andrômeda que é irmã da Belatriz e da Narcisa Malfoy então as três são irmãs ou seja a Belatriz é a tia da Tonks nossa que tia bacana é né é a tia bolsonarista isso faz com que a Tonks seja a prima do Draco e a Tonks também tem um parentesco com os os Sirius né uhum também as famílias bruxas todas por sangue tem porque a Andrômeda é a renegada né das irmãs tanto é que a gente vai ver na tapeçaria né tipo o rostinho dela queimado porque ela casou com com o nascido trouxa não é sim e justamente o nome que a Tonks adota né que é o nome do pai dela né que é o nome trouxa é o nome que ela gosta de ser chamada né eu acho que eu não sei se isso quer dizer alguma coisa sobre ela ou só porque sei lá o primeiro nome dela realmente é muito estranho pode ser o nome dela é muito estranho não sei se é estranho para o padrão dos bruxos mas sei lá é o nome de velho até para os bruxos mas será que talvez tenha alguma coisa assim esse negócio essa afirmação dela tipo assim me chama pelo nome trouxa que é o nome que eu gosto eu acho que é isso me chama pelo nome trouxa talvez a mãe deve ter o maior orgulho né do nome trouxa dela que a mãe deve ter mudado de nome também não sei e o nome ninfadora significa presente das ninfas e na mitologia brega as ninfas eram um grupo de espíritos femininos encontrados em diferentes tipos de natureza e adivinha o que elas conseguiam fazer conseguiam mudar a sua forma olha só e seduzir os rapazes né Harry Potter e uma coisa legal que o Igor deixou lá nos comentários do capítulo é que a Tonks é inspirada em Donks Mitford que era a filha da Jessica Mitford que foi uma ativista comunista inglesa que ela atuou muito fortemente na segunda guerra eu acho que a gente já comentou sobre a Jessica Mitford porque é uma inspiração política muito grande pra Rowling né tanto é que é o nome que a Rowling dá pra sua filha e uma coisa legal da Jessica que é a inspiração pra mãe da Tonks né é que ela era comunista e as suas duas irmãs eram nazistas entendeu então ó coincidência olha fica lá acho que não é inclusive uma delas era casada com oficiais do governo do Hitler então as três irmãs foram realmente inspirações pra Andrômeda pra Narcisa e pra Belatriz que show adoro esse plot ah eu amo gente é muito bom é bom ressaltar então que a irmã comunista é do bem é em tempos sombrios em que a gente tem que ressaltar que os do bem não são os nazistas é é bom sempre deixar claro né caso não esteja claro vamos então falar sobre ele o Kingsley o Quinzinho o nosso reizinho o Quinzinho para ministro é o Kingsley ele vai trabalhar em várias reformas no mundo bruxo a maior delas eu acho que é a reforma de Azkaban porque ele realmente é uma reforma porque não é uma revolução porque ele tira os dementadores e põe os aurores mas assim gente pelo menos os aurores não vão estar sugando a energia vital de ninguém talvez abusando de poder no futuro mas nada que não nenhum ministro do futuro não possa resolver Hermione contamos com você para isso sim você precisa conhecer os aurores que jogam RPG comigo vamos também ter nessa lista um affair do passado de Dumbledore um namoradinho de Dumbledore uma coluna de fofocas o que? eu não conheço essa fic Cody conta um pouquinho para a gente dessa fic dessa fic do Eliphas Dodd então menina o pessoal querendo dar um passado para o Dumbledore no que não estava escrito especula bastante pode ser que seja se não tem dizendo que não pode ser que seja porque ele viveu com o Dumbledore ele é da época do Dumbledore tem a idade dele mais ou menos eles experienciaram o mundo bruxo juntos então isso abre um pouquinho a mão da fanfic que ela dá aquela tremida a mão da fanfic dá aquela tremida e depois que o Dumbledore morre ele que vai fazer o obituário do Dumbledore ali no Profeta Diário porque eles eram namorados muito próximos o Harry vai encontrar com ele lá no casamento do Gui e da Fleur e ele vai contar um pouquinho para o Harry sobre a família Dumbledore então o Harry vai ver que aquela família era nada unida e muito oriçada nós também temos esse fanfarrão o Dédalo Deagle o Dédalo Deagle ele está tocando terror lá em Pedra Filofal que a Minerva fica meu Deus ele está soltando fogos mas também o Dédalo Deagle uma vez esbarra no Harry no mercado e como quem não quer nada ele faz uma reverência para ele assim tipo obrigado por salvar a gente hein tira o iPhone dele da cartola e taca no selfie zoom assim sem o Harry perceber pá Harry Potter Harry Potter ele vai lutar nas duas guerras contra o Voldemort e ele vai escoltar os Dursley em 97 ali para poxa eles não morrerem né o bom da Ordem da Fênix é que tem os personagens que realmente eles são pano pra manga para os fanfiqueiros porque eles aparecem a gente sabe o que eles fazem mas a gente não sabe muito sobre a vida deles então taca ali fanfic tipo a Emelina vence o que a gente sabe dela além dessa aparição é que ela vai ser assassinada ali em 96 perto da casa do primeiro ministro britânico por um comensal da morte coitada descanse em paz será que ela estava protegendo o primeiro ministro eu estava fofocando né porque ela é uma das fofoqueiras lá que quer saber o que aconteceu com a pessoa que queimou a bunda com a varinha e se eu não me engano ela também é a que fica abrindo as gavetas dos Dursley gente que falta educação ai gente eu também nem abri a pessoa vai na casa dos outros e começa a fuçar a cozinha da outra pessoa e abrindo as coisas eu sou 100% a pessoa que vai no lavabo da casa da visita e eu abro a gaveta gente isso que eu ia perguntar uma enquete importantíssima para os nossos ouvintes o que que é a discussão do malão levantando perto de vocês quando vão numa casa que vocês vão visitar vocês vão ao banheiro vocês vão ao lavabo vocês abrem as gavetas ou não óbvio que sim eu não pego nada mas eu abro tudo é tipo você não vai roubar você só vai dar uma olhadinha você fica reparando essa é uma lição de vida o banheiro de uma pessoa diz muito sobre ela diz muito exato fica essa dica eu diria que até é uma questão de segurança você dá uma foçada ali no lavabo você vê os produtos de limpeza que a pessoa usa você vê gente que absurda você tem vela aromática no banheiro você tem papel higiênico extra exato o papel higiênico extra é fundamental fricô é vê se tem vê se tem um negócio de fazer boa noite cinderela né é coisas importantes então assim se um dos membros da casa elefante visitar seu banheiro saiba que ele vai abrir as gavetas eu vou com certeza e eu acho que isso é uma coisa que é padrão no mundo bruxo né porque no ano passado os gêmeos também saíram abrindo a porta as portas da casa e pegando as coisas assim é que eles não respeitam os trouxas exato os trouxas não tem respeito tipo eles são literalmente tratados como animais assim tipo ai olha lá que interessante olha como eles são engraçados gente vamos abrir aqui sem noção total os bruxos quem mais a gente tem aí da Ordem da Fênix Code a gente tem o Sturge o Podmore que ele vai aparecer também mais lá pra frente no livro ele vai ser o cara que ficou meio meio doido depois de tentar sob efeito do império roubar a profecia eles vão encontrar com ele lá no Sem Mangos só que ele também todos esses caras aqui desde o Elifas em diante eles pertenceram à formação original da Ordem da Fênix é bom ressaltar isso já estão tudo fichado com os comensais já tretaram sobreviventes inclusive a Estia Jones que ela vai junto com o Dédalo em português escoltar os Dursleys em 97 isso acho que ela é única dessa galera aqui a não ser pelo Tonks e pelo Lupin que inclusive o casal já está juntinho que não não participaram da Ordem da Fênix original é, eles não aparecem na fotinho que o Harry vai ver daqui a pouco eu acho que inclusive se eu não me engano o Podmore também trabalha no Ministério como inominável por isso que ele foi selecionado para receber a Ordem da Fênix e tentar roubar a profecia acho que fomos apresentados então aos membros da Ordem da Fênix que vão resgatar o Harry muito obrigado a todos os envolvidos no resgate do menino Harry dá tudo certo dessa vez o mundo ficou gelado depois de voar dentro das nuvens o que é uma hipotermia para quem poderia estar morto e realmente congelado mas é importante lembrar também que depois que eles chegam lá na porta da casa o Harry lê um papelzinho escrito com tinta verde com a caligrafia do Dunlodar falando onde é a sede da Ordem ou seja depois que tudo dá certo eles são resgatados chegam lá no quartel general da Ordem eu acho interessante o quartel general tipo não porque a gente vai saber né que é a grandíssima casa dos Black ali tipo a mansão zona deles muito antiga e nobre casa dos Black é muito antiga e nobre casa dos Black ela fica literalmente num lugar imundo né tipo um lugar muito decadente eu acho que o ambiente externo reflete muito o ambiente interno né que é tipo a casa dos Black realmente está decadente mas é interessante notar interessante também como que é aquele lugar pois é eu imaginava que uma casa como a dos Black talvez tivesse uma casa assim super tipo com jardim e sabe muros e coisas assim bem é tipo alguma coisa espaçosa afastada das outras casas trouxas só que alguma coisa aconteceu talvez que casas trouxas apareceram ao redor dela alguma coisa assim não sei né que tipo é estranho que um pessoal que já não gostava de trouxa tipo se misturava tanto com eles assim tipo geograficamente ah em algum momento deve ter sido uma casa mais imponente assim né mas depois que todos os Black foram morrendo e o Sirius foi preso virou um grande foda-se uma casa abandonada uma coisa que a gente precisa falar precisamos falar sobre o feitiço Fidelius e como até ele é repassado com cartinhas que que é isso hein Rolly olha aí conveniente anotaçõezinhas num papelzinho que conveniente dona Rolly mas acho eficiente sabe tipo ai Dumbledore tem uma demanda muito grande pra contar um segredo vamos ali passar a cartinha mas isso também faz a gente entender um pouquinho o feitiço Fidelius como ele funciona né porque tipo assim o feitiço Fidelius só pode ser dito no caso o segredo só pode ser contado pelo Fiel que é o Dumbledore e nem as outras pessoas que sabiam podiam contar pro Rolly tinha que ser o Dumbledore da mão do Dumbledore né então tipo isso dá um pouquinho mais pra gente de informação sobre o cano do feitiço mas assim eu fico me perguntando será que se esse papel caísse na mão de outra pessoa a pessoa também leria e saberia é aí já fica complicado vem que tá confiado na mão do Auron mais competente que tem aí né que é o Mood eu acho que quem lesse aquilo receberia acho que a intenção do Dumbledore ao escrever não contaria muito o Fidelius ele é complexo né de ser é e sabe o que mas é complexo não posso deixar de acabar esse episódio sem falar que Dona Edvigis né o Harry manda ele entregar uma cartinha achando que vai uma pra cada lado do mundo só que mal sabia que as três cartas vão pro mesmo lugar né porque Sirius Hermione e Rony estão lá no mesmo lugar e a Edvigis acha o lugar né será que alguém contou o segredo pra Edvigis será que bicho é café com leite no mas aí seria muito fácil de burlar o feitiço né só você colar numa coruja aí a gente volta pra toda aquela discussão de rastrear o Sirius né demais vai lá a gente ouvir o prisioneiro de Azkaban é gente se você quiser saber um pouquinho mais dessa discussão volta o prisioneiro que a gente já conversou bastante sobre isso mas você também pode deixar nos comentários aí você pode mandar pra gente um feedback pelas redes sociais lembrando temos o Telegram temos o Discord temos a Casa Elefante em todas as redes sociais então conta pra gente o que você achou tipo de qualquer ponto feitiços Fidelius feitiço de rastreamento você invade o banheiro dos outros e fica fuçando conta um pouquinho pra gente então com essa discussão finalizada podemos ir então para o nosso momento Avada Kedavra Luisa conta um pouquinho pra gente qual que é o seu Avada pra esse capítulo ah não podia deixar de ser pro Harry Tiste Forever Alone ninguém manda notícia pro menino quer dizer mandaram né mas sabe assim acolhe o menino gente ele acabou de ver um amigo morrer na frente dele faz poucos meses tá enfiado lá com os Dursley de novo aquela desgraça daquela casa sabe alguém podia ter acolhido ele com palavras não é tão difícil fazer isso a Hermione conseguiria com certeza por mais que às vezes ela seja meio né meio quadrada demais sabe bem tadinho do Harry com dó eu acho que ela conseguiria super a Hermione dar uma acolhidinha no Harry eu já vou me adiantar aqui e compartilhar o meu avada com a Luisa porque eu acho que o Harry Forever Alone a solidão do Harry é uma coisa que me toca muito nesse episódio eu acho que a descrição do Harry poderia até ser um patrono a descrição do sentimento que ele tem acho que a Rowling conhece bem esse sentimento de solidão essa ansiedade essa depressão né acho que condiz muito com o que ela passou durante a vida e ela descreve de uma forma muito tocante eu acho que é muito sensível e tem uma sutileza que faz com que a gente se identifique de uma forma leve assim não me chega a ativar nenhum gatilho a solidão do Harry mas eu consigo empatizar com ele muito pela narrativa e muito também por uma coisa que eu vivo assim no meu dia a dia sabe e você Codinho vai se juntar com a gente nesse avada triplo ou vai ser uma avada diferente então eu ia eu ia me juntar né só que vocês falaram muito bem já já deram uma avada na tristeza né uma avada no baixo astral hein galera nossa avada vai pro baixo astral então eu vou ter que falar sobre uma coisa que é mais triste assim pra mim porque me deixa curioso sabe eu queria saber quais são as explicações quais são as possíveis explicações para os nossos furos mas não furos de roteiro mas furos de informação sabe coisas que a gente não sabe eu queria saber porque tipo não tem repercussão os feitiços na casa dos potes eu queria saber porque que o que a 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 acessa a casa sem ter o acesso ao feitiço fidel é eu sei que não não é relevante pra muita gente mas como é pra mim e o avada é meu é esse é o meu avado tá certíssimo amigo o avada é seu você dá pra quem você quiser então se o avado as informações você gostaria de ter infelizmente não tem assim eu entendo que numa perspectiva de narrativa é legal até que você não saiba de algumas coisas né mas como o mundo de Harry Potter pra mim não se resume só a narração seria legal saber essas coisas para coisas além é compreensível seu avado amigo ninguém vai te julgar né ninguém vai me julgar por jogar um maldição da morte mas é isso agora que o Cody já deu o avado por uma coisa que só ele se importa e eu e a Luísa demos a avada por uma coisa brincadeira Cody existem muitas pessoas que se importam com esse vácuo de informação inclusive a gente né dá um cirico mas é isso agora que demos os devidos avadas inclusive uma avada por baixo astral nós estamos repetindo o que a Xuxa já fez muito tempo atrás vamos para um momento de alegria um momento em que a gente está voando tal qual o Harry está em sua vassoura chegamos no momento XPECTO PATRONUM ai eu estou muito feliz Cody fica felizinho dá um sorriso erga essa cabeça mete o pé e vai na fé qual que é seu XPECTO PATRONUM para esse capítulo ai para mim é um momento que Tonks dá um raio de sol para o Harry Potter que está nesse momento tão desolado e por alguns segundos ele tem um vislumbre de que alguém entende ele de alguma forma então é muito bom esse respiro esse negócio ah tá lembrei rapidinho no meio do meu patrono quero só resaltar um pequeno avado não consegue né é que é o fato do Lupin não abraçar o Harry mas eu entendo porque britânicos deve ser meu XPECTO PATRONUM só picado de avado e Luísa qual que é o seu patrono o que que te deixa muito feliz nesse capítulo a existência da Tonks gente ai eu amo tanto ela inclusive foi por causa dela que eu comecei a pintar meu cabelo e nunca mais parei desde os 11 anos de idade então assim Tonks rainha te amo venero não gosto muito do filme porque né cagaram um pouco porque é isso que acontece quando adaptações acontecem mas gosto muito da Tonks então o patrono é pra ela eu não acho a Natália Atena ruim sabe eu só acho que ela não é a Tonks eu gosto tanto não é a Tonks é igual a Gina olha gente atenção a produção me soltou uma informação aqui o Boninho acabou de falar que a Natália Atena segue o Animagos então vocês tomem cuidado oh sorry Nat eu nunca me disse nenhuma coisa que eu disse digam corretamente o que é a verdade que ela nunca errou por favor refaçam suas falas não eu gosto da atriz eu só não gosto de como adaptaram ela igual a Gina estragaram a Gina nos filmes não é culpa da Bonnie Natália you're never wrong never wrong zero errors gosto muito dela inclusive mas assim gente eu não tenho nenhum problema de verdade com ela eu acho ela super Tonks mas não sei não eu também não tenho nenhum problema com ela meu problema é com a adaptação entendeu e aí não é culpa dela é culpa do roteirista é culpa do diretor inclusive eu acho que sutilmente nos outros filmes a Tonks tá muito bem assim tipo no Enigma eu gosto muito do jeitinho que ela tá as três salas que ela tem a relação com o looping de 30 segundos ali acho explorada na medida do possível aí depois eu quero falar sobre a relação dela com o looping mas isso é pra outros capítulos dos outros livros é não vamos deixar o patrono corpóreo se desfazer e virar só uma uma faisquinha prateada não vamos voltar a subir esse astral e eu vou falar meu patrono que é pro Harry voando e pra alegria pra paz que ele tem finalmente ao se livrar ali da casa dos Dursley eu acho que esse capítulo ele é muito bom acho que ele descreve muito bem os sentimentos do Harry mas eu acho que esse momento é um momento de alívio um momento que nós leitores respiramos junto com ele tipo ai finalmente a gente saiu dessa agonia inclusive eu acho que os dois capítulos anterior trabalham muito bem essa lentidão assim que o Harry sente esse tempo passando mais devagar e a partir de agora gente engatamos a marcha coitado né Daniel se você acha que não vai ter mais angústia nesse livro você está até totalmente enganado essa é a sensação de cão maria antes de tempestade Cody mandou avisar que vai ter mais angústia mais tarde mas eu acho que angústia vai ter com certeza mas esse sentimento de tempo parado vai passar um pouco marasmo a letargia que ele fala e é isso já discutimos sobre a depressão do menino Harry com a solidão do Harry malão da Tonks é furo ou não já discutimos sobre o feitiço de desiludir a gente falou tanta coisa nesse capítulo que já estamos prontos e já podemos partir pro capítulo 4 de Ordem da Fênix larga o Grimold número 12 até semana que vem tchau 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 beijo na liga a casa elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br eu Igor Moreto faço a direção e a edição a produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code Danilo Borges e Larissa Andrioli e Luiz Felipe Rocha Tamires Garcia Luisa Zanferdini Daniel Honório o filho fazem a produção de pauta e apresentação a identidade visual do podcast foi criada por Edipo Barreto e a música Tema foi originalmente executada por Ableton's Big Band e chama Song of India a engenharia e gravação da música foi feita pela Telefunken Electro Acoustic canta minha fênix linda canta você também não eu não tô entendendo o que tá acontecendo não é porque ela falou do retorno da fênix eu falei canta minha fênix aí eu lembrei do canto do papagaio 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 O que é isso?